Pato Bragado, município aqui do oeste do estado, decretou epidemia de dengue. A cidade está organizando diversas ações para conscientizar a população da necessidade de colaborar no combate ao mosquito. Os sacos de folha mostram a boa limpeza que o Marcos fez no quintal de casa. Morador novo da cidade de Pato Bragado, no oeste do estado, mal chegou do Rio Grande do Sul e foi picado pelo mosquito da dengue. E ele desconfia até o dia e local da picada. Eu estava de tardinha, brincando ali, arrumando o brinquedo das crianças, e aí a gente percebeu que tinha bastante. Isso foi dois dias depois, em torno de 48 horas, 50 horas depois, começaram os primeiros sintomas. Então, eu acredito que tenha sido naquele momento. O pastor se recuperou bem, mas uma semana depois foi a vez da esposa, Adriane. O caso dela foi mais grave. No momento, então, eu tive, mas era mesmo a febre, né, e alergia. Depois, então, começou muito o vômito, né, enjoo, e começou também a questão do sangramento. Havia pela urina, né, então, eu tive muito sangramento. E devido a isso, o sangramento houve pelo uso do muito do paracetamol, né, ele acabou, então, prejudicando o meu fígado. No início do mês de abril, o município decretou o estado de epidemia da doença. De lá pra cá, os casos continuaram aumentando. Em duas semanas, os números de confirmados foram de 43 para 78 pessoas. Mas a nossa preocupação, assim, é que tem muitas pessoas que demoram a procurar o atendimento. E quando eles chegam, eles já estão, assim, mais agravados, né, então a recuperação deles até demora mais pela demora da procura, né. A cidade tem pouco mais de 5.500 habitantes e o último boletim epidemiológico mostra que mais de 1% dos moradores foi infectado. Por isso, os trabalhos que já eram feitos pelos agentes de endemias precisaram ser intensificados. Nós temos o pessoal de endemias, que eles sempre continuam nas atividades, né, fazendo as visitas, orientações. Nós também tivemos o arrastão da dengue, né, com todos os funcionários de outras sectarias nos auxiliando, né. Passamos caldo e som a cada pouco, orientando a comunidade também a estar passando repelente diariamente, mantendo também as suas casas abertas quando o pessoal passa para estar, questão do inseticida, né, fazendo defeito também. Porque nós temos situações que quando o pessoal verifica que o pessoal está chegando, eles vão lá e fecham a casa já, né. E a orientação é que deixe tudo aberto mesmo. Mesmo que o morador não estiver em casa, a gente adentra das residências, nos pátios, né. Porque é uma cidade pequena, a gente tem a liberdade de adentrar por eles dar autorização de a gente entrar. Então a gente está entrando, a gente acha focos, talvez não acha, mas o foco já descascou todo aquele mosquito e ele está por aí circulando. Então a gente não tem dificuldade de adentrar. A única dificuldade é o morador não colabora. Estamos há dias sem chuvas volumosas, mas isso não é desculpa para não cuidar do quintal. O Aedes aegypti bota os ovinhos no seco mesmo e sobrevive dias até receber um pouquinho de água, que já é o bastante para a eclosão. Em grande parte dos locais visitados, o cenário é o mesmo. E os agentes que têm apenas a responsabilidade de fiscalizar e orientar, acabam fazendo o trabalho que é dever dos moradores. O dia que nós passarmos na residência, nós somos responsáveis por aquele dia. 48 horas depois, se tu passar de novo, já pode ter mudado a situação. E geralmente é assim. Tu passa diariamente e os problemas continuam nas mesmas residências. Observar tudo o que está ao seu redor, perceber que a gente precisa sempre, o cuidado nunca é demais. É importante observar o ambiente que nós estamos vivenciando e principalmente ter a consciência de que quando nós estamos falando de enfermidade, quando nós estamos falando de um vírus como esse, todo cuidado é pouco. Cuidar a questão, a própria questão de repelente, usar tudo isso, mas o cuidado no local é importante. Você poder sair pelo pátio da sua casa e ter a consciência de que você está fazendo a sua parte para que isso não volte a acontecer. Você pode sair pelo pátio da sua casa e ter a consciência de que você está fazendo a sua parte. Você pode sair pelo pátio da sua casa e ter a consciência de que você está fazendo a sua parte.